A Chequia vai substituir a Federação Russa no Conselho dos Direitos Humanos da ONU. O país foi eleito esta terça-feira com 157 votos a favor. O mandato vai de 10 de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2023. A Rússia foi suspensa no dia 7 de abril por causa da invasão e da guerra na Ucrânia.